Os Frutos da Minha Os Frutos da Minha Vida Vem chegando um a um Cada rima, cada nota Em cada canto em comum Vem chegando e vem de dentro Na correnteza do verso No inverso do segredo Do medo nasce o universo Se no ponteio seguro Seguro o braço da viola Seguro no meu semeio A ceia da nova era Dos poucos anos te espera A última primavera Os Frutos da Nova Era Vem chegando um por um Cada bicho, cada fera Tem a espera em comum Vem chegando e vem de fora Já bem em cima da hora No contratempo do verso No inverso do segredo Do medo nasce o universo Se no ponteio preciso Preciso colher os filhos Na precisão do relógio Do coração dos amigos Seguro do meu semeio Do meio da correnteza Eu vou lançando sementes Para nascer nos batentes As flores da Nova Era Era dos poucos anos te espera A última primavera E o mar vai se revelar E vai rolar sobre a serra Enquanto a boiada berra Enquanto o vaqueiro erra Tem sumidouro profundo Que nossa cabeça encerra Aqui na pele do mundo Em pleno colo da terra Em pleno solo da terra Em pleno solo da terra Não cae em pleno solo da terra Em pleno solo da terra A terra E vai rolar sobre a serra Entrabal o theo A CIDADE NO BRASIL